O que é o Bloco? 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 realmente queridas e o retrato do carnaval do Perambuco de Recife, que é isso a espontaneidade todo mundo junto aqui de todos os setores da imprensa, do profissional da instituição jornal e eu fico muito feliz aqui com o meu querido amigo Eduardo Dandes vamos à folia vai dar uma alegria estar aqui mais uma vez participando desse bloco que já faz parte do calendário carnavalesco do estado de Pernambuco é uma empresa que vai faz parte disso completando esse ano 10 anos e com a inovação, mais desse ano com esse espaço tão bonito desse namorado que foi montado para receber os amigos de Eduardo e aqui eu venho também nessa condição a condição de quem tem o reconhecimento pelo papel que o grupo EQM tem do ponto de vista das suas atividades industriais mas também que quanto instrumento de comunicação de quem presta um grande serviço à população do estado de Pernambuco diariamente colocando através do seu jornal da sua rádio informações de qualidade que ajudam a construção da cidadania dos pernambucanos esse bloco é um ciclo um pouco disso aqui a gente tem a celebração de que a gente vê dessa prestação de serviço de qualidade de informação feita aos pernambucanos pelo grupo da EQM para mim é que eu tive muita alegria estar aqui eu o vi todos os anos em que fui convidado é a primeira vez que a gente vem com a Deus eu sou carnavalesco eu adoro carnaval também e sempre faço questão de estar aqui participando celebrando e encontrando amigos porque aqui é uma celebração de histórias de encontros de desencontros de gente que veio que voltou que esteve aqui é que a gente se reencontra aqui e celebra a vida também então parabenizar o grupo Eduardo Monteiro parabenizar o meu amigo Eduardo Monteiro por essa essa capacidade que ele tem de juntar as pessoas eu acho que essa é o grande a grande qualidade que Eduardo tem é ele precisar juntar os amigos juntar a gente das mais diferentes correntes tendências dos mais diferentes perfis que vem aqui pra celebrar junto com ele esse grande serviço que ele presta ao estado de Pernambuco